Bom dia, aí eu chamei agora no vídeo pra você estar comigo aqui na Rádio Inverso. Eu nem ia fazer a transmissão ao vivo, mas deu vontade. Vamos refletir junto, a música tá acabando. Eu tô no ar agora e a gente vai junto aqui. João Barra, Rede de Varanda, aqui na programação da Rádio Inverso.com ao vivo, até 10 da manhã no horário de verão. A gente tá no Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu tava dizendo agora aqui pra câmera que eu nem ia fazer a transmissão no Facebook. Eu gravei um rápido vídeo, já postei inclusive, chamando as pessoas pra estarem aqui com a gente. Mas aí eu resolvi fazer. Hoje, sabe aquele dia que você acorda mais sonolento, mais lento? Sexta-feira, eu acordo sempre muito cedo e hoje eu tô assim, mas deixa de levar. Mas enfim, eu tava dando uma fuçadinha aqui num texto do meu livro novo, Duas Vidas, e resolvi compartilhar também contigo, que me vê aqui no Facebook ou no YouTube. Pra que a gente tenha esse momento aqui, direto do estúdio da Rádio Inverso. Tô no ar agora, então, você que tá me ouvindo na Rádio Inverso, também tô no ar no Facebook, no Flávio F. Siqueira, pra gente falar sobre um pensamento... E eu quero ser breve nessa reflexão aqui. Mas eu tenho, nos últimos dias, compartilhado trechos do meu novo livro, né? O Duas Vidas. O Duas Vidas é um livro que trata de uma questão humana, ou de muitas questões humanas. Muitas histórias que se cruzam a partir de muitas perspectivas. A do personagem principal, como eu já falei algumas vezes aqui, um advogado que se tornou político e se decepcionou e se ferrou na política, perdeu tudo e tal. Virou morador de rua. E as histórias paralelas, né? Que vão cruzando os moradores de rua, que ele faz amizade, o albergue onde ele vai morar e as pessoas que moram lá com ele. Os políticos que convivem com o Tales, o nosso personagem. O profeta Davi, um religioso fundamentalista e manipulador. O presidente da república, a imprensa, tudo retratado nesse livro. Mas eu quero tirar um trecho aqui de um pensamento do Tales, pra falar um pouco sobre ele, especialmente sobre esse pensamento aqui, que diz o seguinte, a nossa vida é a somatória de cada tijolo, cada pensamento, cada rodada de tinta, cada viga, telha, mão de cimento, cada movimento de construção, cada martelada, parafusos, janelas que abrem, que fecham, tudo que no conjunto constitui uma edificação final. É aquela obra da casa, do prédio, da pessoa que vai martelando, martelando, batendo, cada pequena contribuição, cada pequeno movimento, às vezes isoladamente visto, sem muito significado, vinculado ao que depois vai se tornar. É como o trabalho do artista, do pintor, que começa com rabisco até que o quadro termine, enfim. É a composição de tudo aquilo que vai formar o resultado final. Enquanto estamos trabalhando na casa, em cada detalhezinho dessa obra, dessa construção, ainda que haja necessidade de mexer de novo em um muro, consertar uma telha, refazer acabamentos que não ficam como o planejado, mudar uma coisa aqui ou ali, nós estaremos bem, por sabermos que algo está para nascer. É a certeza de que a gente está construindo alguma coisa. E mesmo que aquilo não esteja pronto, nos dá a paz, a segurança de saber que um dia estará. é algo objetivo, nós estamos construindo alguma coisa. Que o trabalho não é bom, e que aquele teto nos abrigará quando vier a chuva ou a noite fria. O problema é quando nós interrompemos a obra, por desacreditarmos que ela edificará qualquer coisa que valha a pena, sem percebermos que o significado daquela edificação, ou de qualquer outra coisa, está exatamente no jeito como nós trabalhamos, no jeito como nós vemos, no jeito que nós lidamos com ela. Nessa breve reflexão aqui contigo, eu só quero dizer o seguinte, a tua vida é a somatória de cada experiência que você tem. Mais do que isso. A sua vida é a somatória de cada significado que você dá, a partir de cada experiência que você tem. Na abertura do nosso encontro, agora há pouco aqui na rádio, eu estava dizendo que a gente pode viver a mesma experiência repetidamente, e às vezes isso acontece, você sente que está vivendo um loop de experiências, e em cada uma delas vai ser um sabor, vai ser um jeito, vai ser um significado. As experiências não contam tanto se compararmos com o significado de cada uma delas. E os significados não são dados única e exclusivamente ao viver aquele impacto daquela experiência. Mas a resposta que você vai dar diante de um impacto, de uma experiência dita maior, refletirá os pequenos significados que você faz enquanto constrói essa casa, que é você. E isso vai se aprofundando nos significados cotidianos. Tentar encontrar um significado maior, algo que explique a vida, algo que dê sentido para as experiências aparentemente desconectadas, eu sei que essa é a angústia de muita gente, que fica tentando explicar por que pessoas nascem doentes, por que gente morre cedo e outros não, por que tem gente que nasce sem nenhuma condição social, por exemplo, de progredir na vida, e outros nascem em berço de ouro, o que explica essa justiça ou injustiça, e eu coloco justiça ou injustiça aqui nesse caso, entre aspas. Porque a gente não sabe o que é justiça e o que é injustiça, o que é certo e o que é errado, a gente sabe aqui, nos nossos diálogos, nos nossos pensamentos, nas nossas relações, na nossa ética, na nossa moral, nas nossas leis, eu tenho, obviamente, como você, as minhas referências que intermediam as minhas relações, referências éticas, que são necessárias, mas elas estão em movimento, elas não são fixas, reparem, elas estão sempre em movimento, a vida está em movimento, portanto, cada significado pequenininho que eu vou dando enquanto eu me movimento, reproduzirá no macro, naquele significado maior que tenta explicar as justiças e injustiças da vida, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que a gente está fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, essas perguntas que todos têm, de um jeito ou de outro, que todos, em algum momento da vida, usando linguagens próprias, já fizeram, isso na história da raça humana, né? A gente só vai conseguir olhar para isso com mais profundidade, enquanto eu somo os significados micro, a martelada, o prego, o trabalhador que vai construir uma casa e sabe que naquele dia o objetivo é pregar aquela madeira ali na ponta, a viga no canto da parede, e no dia seguinte o significado é passar cimento no chão, massa corrida não sei aonde, significados pequenininhos, a casa não está pronta, e num primeiro momento, e num segundo, e num terceiro, a impressão é que nunca ficará, você pega um terreno baldio, um terreno absolutamente mal cuidado, cheio de grama alta, de mato, de inso, de árvores, enfim, e vai construir um prédio lá, aí você vê fazendo aquela, eu não me lembro como é que chama, aquele desterramento, aquela coisa ali para preparar as vigas do edifício, você olha para aquilo e a impressão que tem é que vai levar a vida inteira, como é que você pode imaginar um mega prédio ali, e vai, a partir de cada martelada, cada tijolada, cada mão de cimento, cada mão de tinta, cada movimento que coloque em um andar, uma porta, num quarto de um andar, e depois a outra, a outra, a outra, e os outros, e os outros, e os outros, pequenos significados, talvez o trabalhador ali, o pedreiro, nem se lembre, enquanto está fazendo aquele trabalho específico, que um dia aquilo vai se desdobrar, num grande prédio, num grande edifício, eu não sei qual é o sentido macro, da tua vida, nem da minha, nem de ninguém, às vezes a história, não a história, necessariamente a história institucional, instituída, ou instituída, oficial, as histórias das famílias, as histórias das vidas, é que vão contar lá adiante, do que papel nós estamos fazendo aqui, ontem, eu estava dando uma folheada, no livro de crônicas, do Bob Dylan, o cantor Bob Dylan, aliás, vou tocar o Bob Dylan na sequência aqui, que ganhou o Nobel agora, por isso voltou a, com tudo, aos noticiários, pronto, Bob Dylan já já, e eu estava lendo uma história, sobre o pai do Bob Dylan, que era um cara muito severo, com o pensamento, de quem foi criado nos anos 30, e muito inquieto pelos caminhos do filho, pela criatividade, pela entrega à arte, e eles tinham muitos atritos, e o pai do Bob Dylan era um eletricista, e sonhava que o filho seguisse os seus passos, eu fiquei pensando, se esse homem, o pai do Bob Dylan, tivesse uma visão um pouco mais ampla, e soubesse quem o filho seria, a obra musical, poética, literária, que deixaria, que faria, a inspiração, que o Bob Dylan, sem dúvida alguma, distribuiu em gerações, e para tanta gente, se esse pai tivesse essa clareza, ele continuaria insistindo, para que o filho fosse um eletricista, por exemplo, nada contra os eletricistas, é claro, mas será que seria tão, duro, ao ponto de ter expulso o filho de casa, e tal, será, a gente não sabe, a gente não tem clareza, do que é a nossa vida, do que a gente está fazendo, por exemplo, eu estou aqui na rádio falando, e aqui na câmera, e eu sei que tem gente ouvindo, e eu fico com aquela, expectativa, tomara que o que eu estou falando aqui, hoje, todos os dias, faça bem, para as pessoas que estão ouvindo, aí às vezes, alguém me escreve, poxa, aquilo que você falou, foi tão bom, foi legal, tal, 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 mas a minha percepção em relação a isso, fica nesse horizonte, nesse limite, eu tenho sempre alimentado esses pensamentos, eu não tenho ideia de até onde, o que eu falo aqui, vai, porque pode ser que te toque de alguma maneira, e depois você esqueça, ou não, mas a gente sempre está influenciando, interferindo, modificando as pessoas, e isso vai reproduzindo desdobramentos, que nenhum de nós tem controle, e nem tem acesso, e eu não estou falando só, eu estou me dando o exemplo, porque sou eu que estou falando aqui, mas não é só de gente que fala no rádio, ou gente que tem algum tipo de comunicação pública, pessoas que se relacionam, você interfere na vida de muita gente, sem ter nenhuma ideia disso, tudo que você fez, pensa, faz, todas as suas escolhas, e os seus caminhos, estão tocando, em vetores, estão produzindo, teias, conexões, desdobramentos, que provavelmente você nunca saberá, todos nós estamos conectados, e para que isso se efetive, mesmo que você não saiba, às vezes o fato ter parado ali, para tomar um café, e não aqui, de ter ido por esse caminho, e não por aquele, já foi suficiente, conscientes disso, é que eu estimulo, que nós nos lembremos, dessa construção que somos, dessa construção que é a nossa vida, nós somos uma casa, nós somos uma vida, e a necessidade da gente, se dedicar a esse trabalho, nas pequenas coisas, eu tenho falado muito sobre isso, essa semana aqui, aliás, os vídeos, dois vídeos anteriores, apesar de propostas, de assuntos diferentes, mas tem esse mesmo conceito, do macro e do micro, o macro que se projeta no micro, eu, em determinado momento, posso me afastar, daquele enorme prédio, ficar muito feliz, que eu construí um prédio, de 30 andares, e me lembrar, vendo fotos, de quando era só um terreno, e depois as vigas, e depois os tijolos, e depois do cimento, e depois da tinta, é assim que a gente vai construindo, a nossa vida, não é, é, encontrando as grandes respostas, para os grandes problemas, os grandes dilemas, porque faz, 200 mil anos, que os homens estão tentando, encontrar a grande resposta, que a ciência está tentando encontrar, a teoria unificada, e ninguém consegue, talvez porque, essa grande resposta, não seja uma, grande resposta, talvez porque, essa grande resposta, seja a somatória, de todas as pequenas respostas, da minha vida, da tua e de todos, enquanto, essas pequenas respostas, não, são dadas, por mim, e por você, e por cada um de nós, não há possibilidade, de acessarmos, a macro resposta, repito, que não é uma, mas é a somatória, de todas elas, como o prédio, é a somatória, do trabalho, de cada um, dos pedreiros, engenheiros, construtores, de cada prego, de cada tijolo, de cada viga, de cada material, de cada parede, que na somatória, construiu um prédio, mas não é um prédio, é o trabalho de muita gente, como um quadro, um cenário de um quadro, que não é só um cenário, e um quadro, é o trabalho de um pintor, que fez um risco aqui, um risco ali, se inspirou, e manchou, e borrou, e foi, e fez, e na somatória, construiu um quadro, e assim é a vida inteira, a nossa vida, que não é uma vida, é a somatória, de cada experiênciazinha, de cada movimentozinho, de cada detalhezinho, e não necessariamente, os grandes, os marcos da sua vida, aqueles momentos, que você se lembra, como os mais importantes, e significativos da sua vida, mas eles foram contemplados, dessa maneira, porque antes deles, desses momentos marcantes, nos pequenos, você foi dando significado, significados, então, nesse papo nosso aqui, de hoje, para encerrar, eu só quero te estimular isso, a valorizar, esses pequenos significados, se você quiser construir um prédio, junte os pregos, empilhe os tijolos, comece o trabalho, de preparação de solo, fiquem felizes, quando a primeira viga estiver em pé, e não lamente, porque as outras ainda não estão, estarão, a primeira já foi colocada ali, construa um andar, dá trabalho, depois o segundo, não fique pensando no quinto, depois que você construir o segundo, vá para o terceiro, quando você parar para pensar, já vai estar no quinto, já foram cinco, e assim a gente vai construindo, de tijolos em tijolos, de pregos em pregos, as nossas vidas, o grande problema, é quando a gente se esquece disso, se atropela, se apressa, se inquieta, diante desses movimentos, individuais e progressivos, e se desespera, achando que nada está sendo feito, nada está em movimento, tudo sempre em movimento, tudo sempre em movimento, tá bom? Pense nisso, fique bem, eu continuo aqui na radioinverso.com, tocando agora o Bob Dylan, se você estiver me vendo no Facebook, na transmissão ao vivo, vem para cá, acessa radioinverso.com, ou aplicativos, e aí você me acompanha, um beijo, e na rádio a gente continua aqui, fique bem.